Caralho, amor! Vai, vai! O que aconteceu? A gente decidiu vir gravar vídeos aqui na Paulista? Sim, eu tô fazendo vídeo! E aconteceu... Não, não pode ser... Eu até achei que não era verdade Porque, gente, eu acho isso muito foda! Ó, aqui cheio de polícia É, a câmera não é muito boa de noite, eu sei Mas eu acho que já funciona aqui Acho que é a troca de choque? Eu acho! Ah, eu acho um cacete! Olha aqui, amor! Aqui, aqui, ó! Caralho! Ah, não! É pro Dilma, é isso? Então, decidiram fazer... É pro Dilma! É pro Dilma! Não, decidiram fazer um protesto aqui Agora é o quê? 6 horas? Agora fica tipo que a velhinha tá grisando Claro, só tá ela contra ali, a senhora em a contra Então a gente decidiu ter vindo gravar aqui E recebe essa surpresa Aí, lembra, meu amor, que eu te falei aquele título Títulos de vídeo Fui gravar um vlog e olha no que deu É tipo assim, ó, exatamente A gente deu uma sorte Gente, só tô tentando pra dizer o seguinte Eu vai dar merda e eu quero tá aqui pra ver Ó, o helicóptero Eu tô até, inclusive, tomando uma vodka aqui, ó Só observando Eu comprei água com gás Você bebeu cerveja agora? Não, é água, é água, eu não tomo cerveja Vai fechar o pau Eu só quero ver o que vai dar Cadê meu pau? Eu realmente não sei se a câmera pega lá Mas eu espero que pegue Gente, tão chegando perto A polícia não vai deixar passar Eu só quero ver o que vai acontecer Eu quero ver, eu quero ver o circo pegar furo, né Mas, gente, eu não acredito, mano A gente veio só gravar um vlog, mano Olha a bosta que deu Estão vindo, gente Vai dar uma merda aqui Vamos sair daqui, vamos sair daqui Vamos lá pra calçada, vamos lá pra calçada Aí, aqui que vai dar merda Vamos sair daqui, ó, vamos sair daqui Ó, amor, ali, ó Ali Caralho, amor Vem, 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 vem Caralho Vamos gravar um vlog, olha no que deu Quer correr pra lá? Eu tô com medo Quer correr pra lá? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Caraca, moleque Mano, amor do céu, olha isso Tô gravando ainda Tô gravando Caraca Caraca, gente Se a imagem estiver tremida Me desculpa, eu também tô tremendo aqui Mano, eu joguei minha foto no céu Caraca, caralho Sério, se a imagem estiver tremida Puta que pariu, mano Ó, eu liguei o easterishot da câmera agora porque Mano, eu tô tremendo, amor Ó, o pessoal tá vindo pra cá Amor, vem pra cá Caraca, caraca, caraca Eu sempre vi na TV, você nunca viu a polícia Caraca, jogaram a bomba Viemos gravar um vlog e olha no que deu Puta merda Tô tremendo, amor Porque eles tocaram uma bomba perto da gente Nossa, tô tremendo, é sério Novamente, eles vão se aproximar Amor, quando eles se aproximarem da tropa de choque Eles vão jogar bomba de novo, com certeza Então a gente tem que entrar Ah não, aqui não Tô nervoso Eu também tô Meu Deus É sério, vai ter nervoso que eu vou Eu vou com muito calor Ah, numa situação tem que ser uma coisa completamente democrática, velho Tipo, o pessoal que pede Pessoal pede Pelo que a gente viu aqui O pessoal pede autorização pra fazer protesto aqui A polícia autoriza ou não fazer protesto na polícia E, gente Cara, só vou deixar claro que eu não vi a polícia fazer nada demais até agora Que esses caras também não perdoam nada Vai vindo e quer... Exato, mano Se a polícia falou que não vai passar, velho Não vai passar, mano Seu, por segurança, velho Não vai passar nem por eles É questão de segurança, gente Não vai passar nem por eles Não vai passar nem por eles, tá ligado Parece que eu tô amando no Rio de Star Wars, velho Parece que eu tô amando no Rio de Star Wars Vou botar aqui pra Shelly Vai, Max Pera ali, ó Pera de novo Vamos